Olha ali. Você solta, tá? Vai, 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 vai. Olha, gente, olha. A borboleta da Manu, gente. Olha lá, olha, olha, olha. Foi sozinha, que inteligente. Vai. Não, tem que puxar o negócio. Puxa o negócio aí. Não, puxa a cordinha. Puxa a cordinha dela. Puxa aí, deixa que já tá. As pessoas vão ver aqui. Olha, gente, a borboleta da Manu. Solta aí, solta aí. Puxa, puxa a porta e solta, olha. Olha, olha, que legal, gente. Que da hora. Olha, a borboletinha esperta. Olha, tá andando mais ainda. Já. Ai, que vai. A borboleta vagalume. Vai, solta aqui, povo. Tá esperando aí. Puxa a cordinha. Faz uma mágica, faz a andar. Vai. Uma mágica. Um, dois, três e... Vai, vai. Um, dois, três e... Põe pra cá, põe pra cá, pra não dar. Aí, solta ela. Aí, 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 aí.